Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora RATIGO ALÉSIA, ALÉSIA, ALÉSIA Pode acender! Pode acender! Vamos lá! Pegue as espadas para cortar! Eu acho que ninguém vai querer comer o bolo, não é? É melhor não, chato.